Muitas das vezes, a nossa dor não é dez, é mil. Chega numa emergência, a dor, na maioria das vezes, chega ao ponto de precisar usar morfina. E o que acontece? Está fingindo. Quando eu comuniquei que a minha esposa estava grávida, meu filho falou que não devia ter filho porque sua expectativa de vida é de 25 anos. Eu estava com 23. Isso é meio assustador. Que a gente levou os exames, estava escrito. Que eu era enfermeira, estava escrito. Tudo estava escrito. E aí ela não lia. Ela falava comigo, olhava, mas não estava escutando o que eu estava falando. A própria doença em si, né? A gente sabe que é negligenciada pelo racismo institucional. Se ela fosse uma doença de branco, ela teria avançado mais. Nós estamos falando de uma doença que foi a primeira vez diagnosticada em 1910. E aí 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 E aí